Olá pessoal, eu sou Spartanidade aqui, muito bem-vindos aqui ao canal. E hoje continuamos outra vez aqui em Inside. O jogo está aqui um pouco intrigante, como vocês podem ver no último vídeo que fizemos, nós conseguimos controlar ali como está em cima. Eu não sei se aquilo é uma pessoa, se é um boneco, aparentemente é uma pessoa, porque está-se a mexer, parece estar vivo. Portanto, se eu consigo, certamente as pessoas que estão aqui a governar isto, também o conseguem, não é? Portanto, vamos tentar aqui descobrir mais um pouco sobre o jogo. No último jogo, no último vídeo ficámos aqui. Não sei exatamente para fazer o quê. Ok, muito bem. Vamos lá então. Temos que empurrar isto, certo? E já? Está-se bem, ok? Vamos embora, vamos embora. Consigo saltar para ali, não? Ah, mas como é que eu faço isto? Ah, então espera, 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 espera. Já percebi, já percebi. Vamos puxar isto tudo. Vamos lá para trás. Ui, anda cá, ó bonequinho. Pois eu não sei se aquilo são pessoas ou não. Ok, podes me deixar aqui, se faz favor, obrigado. Agora vamos empurrar aquilo para abrir ali a plataforma, ou o gradiamento, tem mais gradiamento do que a plataforma. Muito bem. Então agora já podemos ir lá atrás novamente. Ok, vamos lá. Agora, sobe aí, boa. Agarras nisto, se faz favor. Obrigado. Ora, importas-te, se faz favor? Aí? Ok. Descansado? Não me interessa, pá. Sou eu que estou a controlar a tua mente. Parece que este é aqui para ir a algum lado. Espera aí, vais me deixar aqui, se faz favor? Ok. Larga-me. E agora? Estou agora cá e morro, não? Bem, vamos tentar. Pois. Então como é que eu faço isto, pá? Ora. Espera aí, espera aí. Aí há alguma coisa ou não? Que eu estou a te acumandar, tu podes saltar. Ah, pois podes. Ah, espera aí. Ok, já percebi, já percebi. Apanhei isso de outra vez. Sobes para aí. Sobes para ali. Boa. Isso mesmo. Não. Vai. Ok. Então, não morres tu também, é? É só que faltava. Então, mas se eu... Se eu largo ali, né? Ok. Não dá para ir para ali, pá? Caraças, como é que eu vou fazer isto? Oh, tem aqui outra... Outra coisa, espera aí. Será que posso inverter... Inverter os papéis? É isso? Será? Vamos ver. Só para aí. Ok. Ok. Bicho. Ok. Vamos então, tu sobes para aqui. Tu sobes para aqui. Ok. Não, cara. Você pensava que só saia ao lado de cima. Que porcaria. Então, vamos lá outra vez. A ver, tu vais me deixar aqui. Ok. Vais lá. Ah, mas assim eu não consigo chegar lá acima, não é? Pois. Mas posso arrastar aquilo? Não, não posso. Então, tenho que levar esta porcaria. Oh, que careces. Ah, já percebi. Já percebi. Está bem. Está bem. Em princípio. Em princípio, já percebi. Vamos subir. Sobe para aí a coisinha. Sai dali aquele. Tu leves misto ali para a plataforma, não é? Exatamente. Para a plataforma. Olha o carro. As pé. Isso. Já sobe. Sobe lá para cima. Ok. Agora já me posso largar. Posso subir novamente. Tu vais buscar. Muito bem. Muito bem. Lindos meninos. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos a dar uma de magneto. Controlar a mente deles todos. Oh, graças. Ora, tu tens aí uma alavanca. Para quê? Deixa eu ver o que é que a alavanca faz. Ah, água. Graças. Ai, meu Deus. Estúpido, pô. Estúpido. Olha lá nisso. Tem que ser aqui mesmo a beirinha. Se não. Se não morremos. Aqui, está bom? Deve estar. Ok. Vamos lá. Tenha isso. Abrir-se tudo. Boa. Boa, boa. Muito bem. Mais uma partezinha safra. Epa, não é para ir. Você tem que ir para baixo, senão. Não. É para este lado, não é? Se não é para um lado, é para o outro. Ah, parece que nós aqui corpuleles ou alguma coisa assim. Tudo bem. Também é parede. É para baixo, não. Fazer alguma coisa que eu não saiba. Ui, está aqui uma coisa. Espera aí, espera aí. Olha o que é isto. Olha aí, olha aí. Agarra isso, agarra isso. Boa, boa. Vá, sobe, 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 se não morres. Ah, muito bem, muito bem. Vamos lá puxar isto. Ok. Vê se desta vez não morremos tantas vezes. No primeiro episódio morremos uma carrada delas. E ali as zonas muito complicadas de passar. Ok. Estamos a nadar no esgoto, mas não faz mal. A água está limpinha. Muito limpinha. Ok. Isto continua escuro à brava. É que foi... Ui. Ok. Um botão. Não se a minha ou aquilo era água. Era, pois era. Que jeito. Ah, mas não se a minha ou aquilo era água fecha, caraças. Ah, mas não interessa. Tem aqui. Não, não tem. Como é que faz isto? Ah, tem aqui uma plataforma. Está bem. Vamos lá. É, mas assim não vamos no sentido dos outros gajos. Ah lá, não quer morrer? Epa. Vamos ver como é que faz isto. Abra aqui. Ah, tá. Agora caio, não é? Deve ser. Ok. Ah, já percebi. Abre, abre. Não. Ok. Então, devo ter que empurrar. Tenho alguma coisa para empurrar para lá? Não. Não. Aqui dentro não há nada. Ok. Deve ter o quê? Ir logo aqui com a água e depois, se calhar, se calhar é isso. Ok. Vamos. Vai, vai, vai. Vai. Oh, mas não dá, pá. Então, mas não dá. Como é que faço isto? Ah? Será que aqui em cima havia alguma coisa para empurrar cá para baixo? Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, rapaz. Salta-me isso. Quer alguma coisa para agarrar, não? Hum. Estamos a chegar a um dilema. Ok. Tem que haver aqui algum truque, não é? Tem que haver aqui algum truque. Qual é que eu não sei. Ok. Não posso carregar aqui, senão o gajo manda-me logo para o caraças. Podes agarrar? Não podes agarrar nada, pá. Ah, espera aí. Será que tem que ir ali por dentro? Deixa eu ver. Olha aí onde é a corda. Só vi que não. Só se for ao contrário, não é? Ah, é isso mesmo, é isso mesmo. Vai, 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 vai. Boa. É isso mesmo. Muito bem. Graças. O que é isto? Vejam o cu à frente. Então. Ok, luz. Luz é bom. Luz é bom. Não quando é vinda de robôs. Isso, isso não. Ui. O que é que eu estou a fazer? Ah, então sempre tem que ir lá para trás. Ok. Já percebi. Então tem que pôr isto que é para subir lá para aquela rede que está... Rede não. Aquela... Olha, esqueci do nome daquilo. Correia. Olha a correia que está aqui em cima. Ok. Então fica este tipo aqui, né? Já. Agora vamos carregar do botãozinho. Para isso vai começar a subir. A gente pode subir já. Boa. Muito bem, miúdo. Não tarda nada que estás em casa. Ou para onde tiveses que ir. Mas onde é que eu estou agora, pá? O que é esta merda? Parecem de autocarros? Não sei. É pá, comboios. Ok. Havia uma luz há bocado ali. Não sei se... Pô, isto está ali uma luz grande. Caraca, acho que é aquilo. Pô, e já fomos. Já fomos. Ah, já sabia. Estava-se mesmo a ver. Ah, que areia de coisinho, pá. Ok. Temos que esperar. Ir ali para baixo do tubo. Que é para ver se ele não... Não nos dá com a porcaria do choque. Bom, ok. Temos que esperar aqui, mais ou menos, né? Isso. É pá, assombrando. Ok. Vamos aqui rodar isto. Ok. Já rodamos o resto. Depois temos que saltar ali para dentro das a olhinha. Ok. Rápido, 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 rápido. Caracas, ainda não é desta. Ok. A seguir já vamos. A seguir já vamos. Vá lá. Ainda. Bora. Vai, vai, então. Já não dá mais. Ah, dá, dá. Oh, cresces. Vai, vai, vai. Boa. Oh, que grossos. Que estúpido, pá. Ai, que burrinho, meu Deus. Ai, que burrinho. Ah, fixe. Começamos cá dentro. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Então, se era assim, não. E a fazenda-se não irá agora, pô. Ok, então é abrir ali a tampinha. Estávamos bem aqui, não estávamos? Mesmo a rasca. Ok. Vai, 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 vai. Vai, vai, rápido, rápido. Isso, isso. Boa. Boa, meu Deus, boa. Uma coisa aqui para trás, não. Ok, vamos continuar. O que é que temos aqui à frente? Ui, ui. É assim mesmo, não é? Ui, ui. É para ali, não. Se calhar é mais para baixo. Ok, estamos a ir bem. Estamos a ir bem. Iiii. Descer, certo? Ok. Pá, rápido, pá. Mas estes gajos até cá em baixo tem... Tem comboios ou metros. Elétricos, alguma coisa assim. Ok, vamos embora. Vamos e vai? Vamos. Ora. É pá, ainda não consegui apanhar. Que raio de história é esta? Só se... Ui, está logo lá dentro, não? Não, deve ser só choques aí do... Do elétrico. Ui, pera, estou a me esconder. Ai, cães. Oh, caraças. Vamos ter cuidado que... Oh, filho da mãe. Onde é que eles andam? Onde é que eles andam? Estão à minha espera, não é? Não é, seus palhaços? Vai, 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 vai. Dees correr, dees correr. Oh, caraças. Oh, meu Deus. Ai, 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 ai. Então, como é que é isso? Quase que conseguíamos, pá. Meu gajo, filho da mãe, pá. Dá-me uma parte logo ao pescoço. Ok, ok. Então, como é que eu vou fazer isto? Espera, vamos aqui dentro da água. Vai, tem cheiro para as ondas. Ah, vai, tem que ir antes. Ah, vai, tem que ir antes. Ah, vai, tem que ir comigo? Então, anda cá, vá. Oh, que eu já apanho-me. Não tenho que ir antes, ok. Mas deve ser isso, não é? Tido da mãe. Escria-se. Vem cá, vem, vem. Vem, conzinho, vem. Ok, ok, vamos embora. Vamos embora. Vai, vai, já não tem hipótese, já não tem hipótese. Bora, 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 bora. Acelera, pá. Corre, miúdo. Oh, oh. Deus. Aí estou. Ai, outro cão. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ui, eu estou a dar a volta. Carazes. Ui, pera, 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 pera. Carazes, pá, não pregues com os cães, pá. O que é? O que é? Deu, deu aqui, deu aqui. Vai dar a volta, vai dar a volta. Ok, vamos lá, vamos lá. Tiras uma. Tiras duas, não. Ui, não, não, não. Tiras uma, tiras uma e já vais com sorte. Tira outra, tira outra, tira outra. Não, não consegue. Oh, oh, oh. Tira outra, tira outra, tira outra. Estúpido, pá. Oh, G-Zero-me logo, pá. Oh, carazes. Vamos lá, vá. Vamos lá, vamos lá. Temos de ter uma de cada vez. Tá, tá, tá. Vai, 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 vai. Foz, foz, foz. Vem cá, vá, vá, vá. Vamos lá da volta. Eles também diz cães, pá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pois, estas aqui demoram mais, né? Não, 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 já fiz as neve, não posso deixar aqueles no meu, vou tentar dar aquele salto 5. Ok, lá vem os gais. Bora, bora, bora. Ai, força, força. Já podemos ir, não? Boa. Bom, se acusar. Oh, carazes, me deu a correr. Vamos brincar com os gais, não vai, eles conseguirem ainda vir atrás de nós, né? É, parece que nós já se calaram. Ok, vamos lá. Agora estamos no submarino. Oh, carazes, isto é mesmo estranho. Isto é muito estranho, pá. Muito, 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 muito estranho. Ok. Cuidado aí, não caias, não é? Não caia. Epa, está ali alguém, não? Ui, está ali um gajo. Ali um gajo. Será que tens para acabar lá para dentro? Ui, vê aí outro, pá. Esconto, esconto. Ok. Agora os gais vão lá para dentro. E eu vou agarrar para fugir com os barcos. Agora eu preciso que eles olhem os dois para a parede. Vamos embora. Vai, 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 vai. Isso. Vamos fugir aí com o submarino. Ok, como é que eu entro? É só assim? Boa. Uh, 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 uh. É isso. Ok, não sei se estou aí bem, mas deve ser, não é? Ora, isto é sem para descer. Muito bem. Ok. Ui, não vou até sair. Olha-me a porta. Isso é empurrar? É, fixe. Ok. Uh, ui, espera aí. Para baixo. Não. Está aqui para fazer um sprint? Ah, está, está. Boa. Ok, fixe. Uh, ui, olá. Uh, que tá a ver. Aqui é uma parede, não é? Deixa eu ver se aqui há alguma coisa em cima Ok Cá em cima não é nada Vamos embora, dá-lhe gacho Uh, está a pitar aquilo O que se passa? Ah, tem que ter cuidado, não posso Comprimir ali muito o ar, senão vou com os porcos Ui, está ali uma abertura É, não é? Será que posso destruir a abertura? Se cá posso E... Boa Ah, tem que ter cuidado, ali é Quando comprimo o ar, aquilo depois fica tudo vermelho Sinal de alarma Ok Vamos ir bem Continuamos aqui a fugir, não sei exatamente o que Uh, para baixo Ok É, para aqui Agora temos aqui mais uma entrada Boa Agora estamos a chegar perto pelos Estamos a chegar quase à saída, se calhar Uh, mais uma parede daquelas, boas Ou cresces Uh, fiz um buraco, mas vamos se tirar E... Ai Ok Ok, tem que dar mais vezes, não é? Boa Mais abaixo, vamos lá Cara, se ainda destruiu a... Máquina Toma Não sei porque é que estou a destruir isto tudo, mas é o que parece ser Boa 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 Ok Não sei, isto não está a dar 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 Se calhar temos que partir mesmo até lá abaixo, não é? Vamos experimentar aqui Ok Falta este pedacinho aqui Vamos embora Recebi a frente Não dá para partir mais? Não Uh, e se for aqui em baixo? Ia dar? Não Uh, também não Partiu alguma coisa ou não? Então se calhar não é para aqui isto Era só para... Para enganar aqui um gajo Pé Então tem que ir para onde? Ah, tu consegues sair aí? Estão mais cheias aí? Vais para dentro da água? Ah, o que queres? Deixa-te lá estar lá dentro, vá Se eu saltar, será que dá? Vá para cima Uhuuu Se calhar ali... A gente conseguia ir para ali não? Batíamos ali na... Naquela Ah Ah, pera, pera Eu consigo se calhar agora é passar sem a máquina Aqui, ah, este agora é fininho Oh, espelho está... Estamos assim, não leva a minha menina Será que está para abrir agora? Não, não Já não leva aquilo para brincar Só que ia brincar com aquilo o tempo todo Ok Ok Como é que a gente vai agora? Continuamos aqui No esgoto Não é bem no esgoto isto é... É quase, não é? Ok Chegamos a terra Estou a ver uns ratinhos Ê Vamos subir isto É pá, isto parece um cabo de atenção Não era muito bom para subir não Ok Ok Um... Dois... O que é que isto faz? Uuuuuh... E caio? Ok, ok Ok Está bem Já percebi Já percebi Poxa, mas levei logo com aquilo na trombos Quer dizer, mais nas costas, não é? Os ratinhos, vocês também não dizem nada, rapá Poxa Eu já te dito Vamos... Ui 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 Boa Ok É abrir e fugir, não é? Aí Isto não é um bom tempo Não é uma boa altura para que estás a puxar Corre, corre, corre Não, olhes para trás, pá Eu ouvi-te dizer que não saia para trás quando se está a fugir Vai, vai, vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo Ui, graças Boa, boa Muito bem, rapaz Muito bem Iamos morrer novamente Ok Ok Já temos a porta aberta, não é? Ok Agora já podemos ir por aqui Ok Onde é que é isto? Onde é que estamos agora? Estamos a voltar para a floresta? Não, não, ainda não Quer dizer que isto aparentemente são umas árvores Peraí Posso fazer alguma coisa aqui, não? Eu posso... Ah, não é para subir, não? O que? Ui, olha que cac... Isto Ok, ok Já percebi Está bem, está bem feito Ok, vamos lá, bora Boa Isto está bem fixe, pá Isto está bem fixe, pá Bem fixe Ok Onde é que temos que ir agora? A ver se não apanhamos aqui nenhum caão Que os queijos são tramados, pá Limpam-me o sebo, que é uma facilidade Boa Ui É para ali, não Isso aqui eu tenho que balançar Ui, não te atires, hein? Só um bocadinho, vá Mais um bocadinho Ok, vamos balançar Ui, peraí Está ali uma coisa em baixo Mas acho que não, não pode ser para ali Tem que ser para aqui Ui, boa Ok O que é isto? Ah, já posso ir buscar a minha menina Boa Ok, vamos buscar Vamos cá O que era aquilo? Eu não quero saber, não quero saber Ok Isto é uma ratazana, não era? Boa Ok Ok Vamos para baixo Ok, podemos ir por aqui, não Abra essa merda toda, pá Muito bem Epa, e agora? Ok, quer aqui em baixo alguma coisa, não? Aqui, tudo Vamos ir por aqui, também não Ok Ok No momento não há nada aqui, pá Ah, então como é que vou abrir? Será que posso lhe dar um soco? Ah, isso vai me buscar, vai, 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 vai Boa Boa, boa Ok, devo ter que carregar ali, né? Ah, como é que eu saio agora? Ah, tem que ir pela por cima, né? Ok Sai aí um bocadinho Se faz favor Obrigado Vamos aqui a baixo, só carregar no botãozinho, tá bem? Tu consegues, ah? Está um bocadinho longe Está um bocadinho longe Está um bocadinho longe Ah, caraças Imos morrendo Então, sobe lá para isso Ah, e o caraças? Sobe, estúpido Chatear uma pessoa, pá Por que é que isto é de chelo? Ah, deve ser para passar por aqui Não Vou saltar, não Ok, será que consigo? Será que consigo saltar isto? Vamos ver, vamos ver Vamos dar aqui mais power Até o limite Hum Hum Esperanto não, pá Como é que vou fazer isto? Hum Se calhar tenho que ir à pé, né? Ok Hum Deixa até ver a minha maquinazinha para trás, pá Ok Ok Ok, pessoal, estamos a chegar aí à meia hora Portanto, vamos ficar por aqui Mais um episódio aqui do Inside Está a ser interessante Ainda não descobrimos muito da história O que significa que ainda há muito para jogar Mas pronto, continuem a dar aí os vossos likes Espero que estejam a gostar aí dos vídeos Subscrevam o canal se ainda não fizeram Quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo Tchau